Foi erro meu te dar meu coração, você não sabe o que é amor Você não sabe o que é sofrer, sei que vai doer ficar tão longe de você Mas é melhor assim, no nosso caso só um fim Eu pensei, não me fica longe de alguém assim Vou tentar não chorar se a saudade bater na porta e me chamar É, te dei meu coração, você só ilusão, porque você não sabe o que é amor Contei os meus segredos, já fiz os seus desejos Você não sabe o que é amar Te dei meu coração, você só ilusão, porque você não sabe o que é amor Contei os meus segredos, já fiz os seus desejos Você não sabe o que é amar Mas não está E aí Obrigado Obrigado.